Música Vai uma estrela E na terra Toda essa cidade Como o céu de luz de ron O brilho silencia todo o som Às vezes Você anda por aí E caniça entregar Sonhar para o mundo Pode ser propensa em te deixar Se sou você jogar Pra não esquecer de mim Abre o céu Abre o céu de Deus O meu amor Virando selas na estrela Lembra você voltar Abre o céu de Deus Abre o céu de Deus Pra sair Pra sair Pra sair Pra sair Abre o céu de Deus Abre o céu de Deus